E da provável escalação do Náutico amanhã contra o Ipiranga, o Náutico vai jogar fora, tem uma difícil missão jogando fora de casa na Série C do Campeonato Brasileiro. Vamos agora para o vídeo, curte, se inscreve no meu canal e compartilha para seus amigos para estar assistindo a tudo o que acontece no Clube Náutico Capibaribe. Vamos lá para o vídeo! Vamos trazer agora o que interessa, a provável escalação de Ipiranga e Náutico para a partida. O provável time do Ipiranga, Kaique, Lucas Lopes, Heitor e Whitson, Tito, Cleiton, Lohan e João Pedro. William Barbell pode também pintar o MV e Eric faria essa equipe do Luizinho Vieira. Desfalque nenhum até o momento. Já o Náutico pode ir de Wagner, Vitor Ferraz, Denilson e Danilo Cardoso. Renan Siqueira, Geama Gabeira, Souza e o Gabriel Santiago. Berguinho, o Paul Videiro e também Jael. Essa é a provável equipe do técnico, o Fernando Mattiore. O Náutico que hoje está com 18 pontos a 1 ponto do quarto colocado. O Náutico hoje que está em sexto, o Ipiranga 13º, vencendo. Pode encostar ali junto com o Náutico. Está com 14 pontos ganhos. Se vencer o Timbu, pode estar encostando na equipe do Náutico. Então o Náutico tem que vencer. E se você gostou, curte, compartilha. Se inscreve no meu canal, porque você, torcedor Alves Rubro, tem que estar ciente do que está acontecendo na equipe do Náutico. Em tudo, financeiro, formação tática, o que é o treinador que é para o time dele. Enfim, se gostou, dá essa força aí. Se inscreve, curte, compartilha. Que você vai estar sempre me ajudando a trazer informações do Clube Náutico Capabarim. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho